Fala Trader, bem-vindo a mais um vídeo de estudos no canal do Edson Trader, hoje dia 11 do 2 de 2020 Seja muito bem-vindo, são 11h24 da manhã, seja muito bem-vindo, você que já acompanha o canal, você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos Estamos aqui na tela do mini índice, agora um gráfico de 5 minutos para fazer os nossos estudos day trade Já fizemos aqui um estudozinho hoje no mini dólar, fizemos um resultado bem legal, pegamos uma vendinha aqui, show de bola Ao testar essa resistência no fechamento do gap, com esse padrão de quendo para baixo, nuvem negra, uma resistência Fizemos dois tradezinhos legal aí, tá? E agora estamos aqui no mini índice, tá galera? Então vamos estudar o mini índice aqui, ver se a gente encontra uma oportunidade aqui de operação, tá? De compra ou de venda Mas antes da gente continuar aqui, deixa eu pedir o seu like, como sempre, o seu like é importante Não deixe de colocar o seu like aí no vídeo, porque o seu like ajuda o canal a crescer O seu like ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas O seu like ajuda com que outras pessoas conheçam esse assunto Assim como você, assim como eu, né? Que estão procurando por esse assunto aí E tentar transformar suas vidas através do mercado financeiro, beleza? Então deixa o seu like Você que não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí Ativa o sininho de notificação Pra que você seja avisado das nossas postagens diárias de estudos day trade, mini índice e mini dólar, tá? Pessoal, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou entrar aqui numa compra, beleza? Ó, entrei numa compra, tá? Tô comprado Tô comprado numa resistência, galera Tô comprado numa resistência É, numa resistência Deixa eu colocar aqui nosso alvozinho aqui Vamos ver aqui, ó 500 pontos ali, hein? É muita coisa, hein? Então, o que que acontece, galera? Vamos lá, olha só É... Mini índice tá vindo uma queda gigante, né? Olha lá Mini índice tá vindo uma queda gigantesca, cara Olha lá Olha o tamanho dessa queda que o mini índice tá vindo Aí a gente traça aqui, olha só Esse canal de baixa que ele tava fazendo, tá? Olha lá Olha aí, ó Que ele vem respeitando nesses dias todos, tá? Deixa eu colocar aqui um... Beleza Deixa eu tirar uma parada aqui também Aí Ele passou de bola Então, ele veio aqui, ó Trabalhando dentro desse canal de baixa, tá? Olha só Dentro desse canal de baixa Respeitando Esse canal de baixa Show de bola aí, né? Ok Ontem ele tentou romper esse canal de baixa, tá? E fechou o mercado aqui Justamente no rompimento desse canal de baixa Às 18 horas e 5 minutos Olha lá Hoje, ele abre num gap de alta Olha lá Num gap de alta Aí fica zigue-zagueando aqui, ó Tá vendo? E aqui nesse gap de alta Ele deixa alguns padrões de candle pra alta, tá? Olha só Deixa alguns padrões de candle pra alta Apesar de estar nessa resistência aqui, ó Testando essa resistência aqui Onde aqui o preço caiu, tá? Então, como ele rompeu aqui Olha só Ele rompeu esse canal de baixa Bem forte, tá? E hoje abriu nesse gap de alta aqui, ó Tá vendo? Insinua-se que ele tenha Interesse de fazer o mercado subir, tá? Ele tentou vir aqui, ó Pra fechar o gap Ver que na metade do gap Fez um pullback O gap tá voltando a subir, tá? Tá tentando romper a máxima de hoje, ó Tá tentando romper a máxima de hoje, tá? Aqui nesse suporte Aqui onde é que ele fez o suporte Na metade do gap Ele deixou aqui, ó Um padrão de candle Tá, ó Chamado estrela da manhã, tá? Que é um padrão de candle De reversão para uma alta, tá? E além desse padrão de candle Ele fez aqui, ó Um candle de força Confirmando Esse padrão de candle aqui É... Mostrando força compradora Entrando aqui, tá? Nessa resistência aqui, ó Os vendedores ainda estão tentando defender Mas nota que aqui agora, ó Começou a ficar pequeno, né? Os candles dos vendedores Não tiveram tanta força, tá? Os compradores ainda estão agredindo Aqui na compra, ó Tentando romper essa máxima Olha aqui, ó Olha lá Estão rompendo, tá vendo? Nessa resistência Então depois desse rompimento aqui Parece que os vendedores Começam a perder a força Então depois desse padrão de alta Aqui que eu vi E esse candle de força aqui, ó E mais outro candle de força aqui Olha lá Tá vendo? Eu decidi entrar na compra Apesar de estar aqui Nessa resistênciazinha aqui, tá? Porque pra ele ter rompido Olha só Pra ele ter rompido Esse canal de baixa gigante aqui Os vendedores já estavam perdendo a força aqui Então possivelmente não Já estavam fracos, né? Então aqui os compradores Deixam esse padrão de candle pra alta, né? Então esse rompimento aqui Serviu com esse gap de alta, né? Demonstrando aqui vontade Dos compradores de jogar mercado pra alta E aqui esse padrão de candle aqui Depois desse rompimento aqui, né? Demonstrando vontade e força Dos compradores de fazer o mercado subir Tá? Então eu entrei comprado por causa disso Estamos aqui com 5 mil contratos Né? Vamos ver se ele vai ali buscar o nosso alvo Se estivéssemos aqui com 10 mil contratos Já teríamos feito 500 reais aqui, ó Né? Show de bola, olha aí 200 e poucos pontos ali Já estávamos com 500 reais aqui, né? Vamos ver Ó, fechou esse candle aqui de 5 minutos Com candle forte Olha lá Top, hein? Fechou forte, hein? Ó Olha esse candle de força aqui, galera Olha ali Acima Dessa máxima aqui, ó Tá? Vamos ver se eles vão dar continuidade Após esse candle de força, tá? Vamos ver se eles vão dar continuidade Após esse candle de força Gráfico de 15 minutos Vamos ver como é que está o gráfico de 15 minutos É... Deixa eu tirar um negocinho aqui Pra poder não ficar pulindo o gráfico E... Vou colocar aqui Exibir ali Beleza Olha aqui, ó Gráfico de 15 minutos, pessoal É... Opa, ou tão parado que eu vejo aqui no gráfico de 15 minutos Olha lá A gente também tem O gráfico de 15 minutos Assim como um de 5 Olha só O rompimento, tá? Desse canal de baixa, tá? Olha lá O rompimento aqui é desse canal de baixa, tá? Em primeiro lugar Nós também temos o rompimento Desse canal de baixa Beleza? Olha lá Vamos passar aqui, então Só que aqui No 15 minutos Ele está fazendo uma cunha de alta Olha lá Tá vendo? Olha aqui No gráfico de 15 minutos Ele está fazendo uma cunha de alta Que eu sempre explico aqui no canal, tá? Olha lá O que é uma cunha de alta? É quando o mercado faz Pra quem não sabe, tá? Ainda É quando o mercado faz Um canal de baixa Vem trabalhando Um canal de baixa Aí ele começa Largo, tá? Aqui, ó Começa largo Aqui na ponta Tá vendo? E ele vai afunilando Lá pra baixo, tá? Nesse canal, tá? Ele vai afunilando Lá pra baixo, tá? O que que acontece? Quando Quando Esse Esse Essa cunha É rompida Aqui nesse fundo Nesse afunilamento Olha lá Nós projetamos Então, olha só A A largura Desse Desse canal aqui Na verdade A gente tem que pegar aqui assim Desse topo aqui Até aqui, né? Olha aí Tá vendo? Aí a gente Projeta Após o rompimento Dessa cunha Aqui pra cima, tá? Após o rompimento Dela aqui pra cima Olha lá A gente projeta Então essa largura Da cunha E ele Tende Vem buscar justamente Essa projeção Dessa largura Que a gente Mediu Após o rompimento Dela aqui pra cima, tá? E por isso Ela chama Cunha de alta Porque apesar De fazer um Canal de baixa, né? Começando largo Aqui, afunilando Aqui pra baixo Ele tende a romper Aqui em cima E vir buscar as máximas, tá? Então aqui A gente tem uma projeção Da largura Da cunha Aqui, né? Após o seu rompimento Ele tende Vem aqui buscar Então, tá? E também Possivelmente Ela pode vir O mercado Pode vir buscar Essa máxima Aqui da cunha, tá? Após o rompimento Dela, beleza? Então Mais um amparato Que a gente tem aqui Pra compra E um outro amparato Pra compra Aqui, ó Nessa região de suporte Deixa eu diminuir aqui Olha só Deixa eu ver se dá pra vir lá atrás Aqui, ó Região de suporte Olha lá, ó Olha aqui, ó Vou traçar aqui, ó Região de suporte Onde aqui atrás O mercado, ó Explodiu aqui pra cima Então eu vim testar Aqui esse suporte, tá? E além de testar Esse suporte ali atrás Vamos marcar aqui, né? É uma Uma Suportezinha aqui em verde Que eu gosto de traçar em verde Pra suporte Olha lá Além de testar Esse suporte Olha aqui, ó Ele fez Padrões de Kendo pra alta Aqui, ó Fez o martelo invertido No fundo Com esse martelo invertido Aqui Olha só A série de padrões, ó Deixa eu aumentar aqui Um pouquinho Então ele fez aqui O martelo invertido Aqui no fundo Tá vendo, ó Padrão de reversão Pra alta, tá? Além desse martelo invertido Deixa a gente pegar Com esses dois Com esse outro Kendo Aqui, ó Os vendedores, tá? Com esse martelo invertido E a gente considerar Os corpos deles A gente vai ver Que eles tem praticamente O mesmo tamanho Então ele fez aqui Um padrão Outro padrão também Chamado Pissing, tá? Numa rendenda de suporte Que também é um padrão De reversão pra alta Então a gente tem Mais um padrão De reversão pra alta Aqui, tá? Aí Olha aqui Depois o mercado Vem e faz um Kendo Pequeno aqui Dos vendedores É praticamente um Dojo E Depois faz um Kendo Forte dos compradores Olha lá E a gente junta Esses dois Kendo A gente tem aqui Outro padrão De Kendo De reversão pra alta Qual? Em Rolfo de alta Tá? Show de bola Aí os Os vendedores Tentam ali Ainda defender aqui Mas aí os compradores Começam a defender também E já começam a deixar Fundo mais alto Olha aqui, ó Este fundo mais alto Do que este fundo aqui, ó Tá vendo? Opa, já sentiu a resistência Lá, hein, galera? Bem mole Podia ter fechado, hein? Bem mole Mas beleza É... Ok Aí eles vêm, ó E fazem aqui, ó Esse outro Kendo de força Aqui, né? Depois de deixar Esse fundo mais alto Que esse Aí faz esse Kendo de força Rompendo A máxima Opa Aqui, ó Essa máxima Desse Kendo aqui Dos vendedores, ó Tá vendo, ó Então esse Kendo de força Rompendo a máxima Desse Kendo Dos vendedores Depois eles vêm E colocam Mais um Kendo de força Olha aqui, ó Mais um Kendo de força Tá? Rompendo essa outra Máxima aqui, ó Do Kendo dos vendedores Ali também, tá vendo? Olha só Que legal, tá vendo? E depois eles vêm E colocam Outro Kendo de força Eita, Glória Olha lá Outro Kendo de força Tá? Rompendo Essa máxima Aqui, ó Desse Kendo Forte Dos vendedores Ali, tá vendo? Então aqui A gente tem Nesse suporte Vários amparatos Para uma reversão Para alta, tá? E o mercado Vem e fecha aqui Ontem Às 18 horas E eu vacilei Podia ter fechado Aqui Não fechei, tá galera? Dei embora ali Tá? Com mim bobeira Eu vi que Eu vi que Houve essa resistência Aqui Desse Kendo Aqui dos vendedores Mas vamos ver Se eles vão lá Buscar lá, tá? Ok Aí a gente tem Todo esse amparato Aqui, tá? Que a gente acabou De ver aqui E quando a gente Junta esses Três Kendo Aqui que nós Acabamos de marcar Ali também, ó Quando a gente Junta esses Três Kendo Aqui, ó Ó Tá? Esses três Kendo De força Eles Formam Um padrão De Kendo Chamado Três Soldados Brancos Que numa região De suporte Eles servem Para reverter O mercado Para uma alta, tá? Então Esses três Kendo De força Aqui Além de romper Essas máximas Desses Kendo Dos vendedores Eles formam Os três soldados Brancos Que é um padrão De inversão Para alta, tá? Então Possivelmente O mercado Pode subir um pouquinho Hoje aí, né? Ontem Eu achei que eles Iam reverter ontem, tá? Aqui no gráfico De cinco minutos Depois que a gente Fez os nossos três lá Achei que eles Iam reverter ontem Mas não reverteram, tá? Aí hoje Aqui no quinze minutos Olha só Olhando aqui Eles fazem Esse padrão De Kendo, tá? Então Possivelmente Eles podem Jogar o mercado Pou pra cima, tá? E eu comi bobeira mesmo Não encerrei a operação E eu achei Que ia vir mais um pouquinho Olha lá Já tá voltando Do nosso ponto de entrada, né? Brincadeira, né? Mas vamos ver Se eles voltam ali Pra buscar o nosso alvo, tá? Então, pessoal A gente tem que Vamos parar, tá? Para a compra aqui, tá? Por isso que eu entrei Comprado, beleza? E apesar de eu ter Marcado essa bobeira aqui Vamos ver se eles Voltam ali Pra buscar o nosso alvo ali, tá? Então vou fazer o seguinte Vou pausar E já volto com vocês Assim que ele chegar Próximo do alvo ali de novo, tá? Se ele sentir muita dificuldade Aqui Vou fechar logo Essa operação, tá? Então já volto com vocês aí Fala galera Voltando aqui então Com o mini índice Olha lá Estamos aqui no gráfico De 15 minutos Tá quase ele pegando O nosso alvo Falta pouca coisa Pra pegar o nosso alvo Olha lá 100 pontos ali Do nosso alvo Eu aumentei O nosso alvo aqui Um pouquinho mais acima Tava aqui Se eu tivesse deixado Aqui já tinha pego Eu coloquei um pouco mais Acima do nosso alvo Abaixo aqui Dessa resistência aqui Tá vendo? Mas eu vou encerrar Logo aqui Vou encerrar aqui Vou colocar aqui Pra gente encerrar logo Isso aqui Já são perto de meio dia Opa! Show de bola! Pegou então o nosso alvo aí Pra gente encerrar aí São perto de meio dia Já 11h56 Pra gente encerrar Os nossos estudos aqui Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Da nossa Do nosso estudo de hoje Olha lá Com certeza ele vai vir aqui Buscar um pouquinho mais Onde é que tava o nosso alvo Um outro amparato aqui Pessoal Pra que eu entrei na compra Também Olha lá Tá chegando o nosso alvo Onde é que tava lá Tá vendo? Uma coisa muito interessante Aqui pessoal Muito importante O que acontece? A gente tá aqui no gráfico De 15 minutos Como eu falei pra vocês aqui Aqui no gráfico de 5 Também Olha lá Ele continuou colocando Kendos de força Tá vendo? Continuou colocando Kendos de força E aqui no gráfico de 15 Como a gente sabe Que é um gráfico temporal maior Tá? É Aqui ele vem então A projeção Da cunha Que nós fizemos ali Projetamos a cunha Após o rompimento A largura da cunha Após o rompimento Então ele pegou aqui 100% da projeção Olha lá Que legal E veio justamente Onde é que tava o nosso alvo Olha lá Se nós tivéssemos deixado ali Tínhamos feito 645 ali Mas tá ótimo aqui Enfim Ele pegou aqui a projeção De 100% da cunha Deixa eu apagá-la aqui Nós projetamos ali Os nossos escudos Da cunha E Uma outra coisa interessante É o seguinte Olha só Quando ele rompe aqui A sacunha de alta Ele faz Essa onda Tá? Faz essa onda aqui Tá? Ele faz Olha lá galera Foi lá no nosso alvo Olha lá Onde é que tava lá Eita glória Show de bola Só confirmando Então a nossa leitura E a gente fica feliz Por isso Então ele rompeu Essa cunha aqui No gráfico de 15 minutos Fez essa onda Junto com esse gap de alta Que abriu hoje Rompendo a cunha Então pegando Desde aqui desse fundo Com esse gap de alta Que abriu hoje Até aqui em cima Nessa primeira máxima Que ele havia feito Ele fez aqui então Uma onda Tá? Aí rompendo a cunha Fez uma onda Fez uma onda Rompendo a cunha Aí ele desce Faz um mini pullback Tá? Nesse mini pullback Ele testa aqui ó A metade do gap Então ele faz um pullback de gap E daqui Ele volta a subir Tá? Olha lá Na metade do gap Fazendo pullback de gap Aí ele volta a subir Tá? A gente também ó Nessa metade aqui do gap A gente pode também ó Pegar uma fibonacci E traçar Dessa mínima Aqui de ontem Nesse fundo né Até a máxima Onde é que ele tinha chegado Hoje Tá? Olha lá Até a máxima Em que ele havia chegado Hoje Olha só E ele faz justamente Uma retração Aqui em 61% De fibonacci Tá? Na metade do gap Tá? Fazendo aqui então Pullback de gap Encontrando esse suporte De fibonacci Né? E suporte na metade do gap E volta a subir Fazendo o nosso pullback de gap Tá? E quando ele volta a subir Ele rompe Essa máxima aqui Pessoal ó De que ele havia feito hoje Ele rompe essa máxima aqui Com esse candle de força Aqui ó Tá vendo? Com esse candle de força No gráfico de 15 minutos É um gráfico temporal Maior e mais forte Então Aqui Ele tá fazendo Confirmando aqui Um pivô de alta Tá? E tá fechando esse outro candle Aqui também Olha lá Tá fechando agora aqui Com outro candle de força Tá? Acima desse candle de força Que rompeu essa máxima aqui Confirmando aqui Um pivô de alta No rompimento Dessa cunha de alta Tá? Então Tem grandes chances Tem grandes chances Tá? Do mercado Vim buscar essa máxima Aqui em cima Da cunha A qual a gente traçou Ali em cima Tá? Olha lá Tá fechando esse candle ali Ó Falta 12 segundos Tá? Então a gente tem grandes chances Desse Do mercado Vim aqui buscar A máxima aqui da cunha Tá? Então quando ele faz Um pivô de alta No gráfico de 15 minutos Rompendo com candle de força Igual a esse daqui Igual a esse daqui Agora confirmando esse rompimento Tá? A gente tem a oportunidade De compra aí No gráfico de 5 minutos Tá? Olha lá A gente pega aqui então Essa A gente consegue ver então O lado da força maior Do movimento O mercado E a gente consegue Vim aqui no gráfico De 5 minutos Encontrar um ponto De entrada Sabendo que o mercado Agora Num gráfico temporal maior Está apontando Para uma alta Tá? Aí aqui no gráfico De 5 A gente pode esperar Às vezes Um possível pullback Ele pode voltar aqui E testar aqui de novo E daqui a gente entrar Comprado de novo Tá? Olha lá Show de bola então É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Então possivelmente Ele pode vir buscar aqui Só no decorrer do dia Para saber Tá? Ontem eu achei Que ele fosse Subir Né? Depois De De rompimentos Em que ele havia feito Né? Mas não subiu Continua descendo ontem E hoje ele rompeu Então esse canal De baixa E tem umas Tem grande chance De ele continuar Então Nessa alta E hoje aí Tá? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado De mais desse estudo Deixa o seu joinha Para ajudar a gente Deixa o seu like Para ajudar a gente Não esquece Isso ajuda muito aqui Para o canal Continuar crescendo Tá? E levar esse conteúdo Para mais pessoas Beleza? Se não é inscrito Se inscreve no canal Ativa aí o sininho De notificação Para você receber Os nossos estudos diários De day trade Mini índice Mini dólar Aqui no canal Beleza? Isso aí galera Aquele abraço Fique com Deus Até o próximo estudo Até amanhã Até mais Tchau